Se liga meu mano, no campo I can't play left back, if you want I stay very white Driblando os otários, cruzando na área, minha área is early on the side Me estilo de gorila, eu tô nas roads, tô fazendo muito cash, várias roes Que é minha mind, mas meu mano, tô ligado, não quero uma vadia, to be my wife Eu saí do Brasil pra Europa, muhão, já sabe que o sonho tem price Where I came from, there's no future, I don't know about you, bye bye, my life Cause imagine I died, and I ain't gonna reply To my DM, there's so much things I already done I have forwarded fuck the flight, attend the party, but I'm singing that Pra sua vida, no longer atend them Eu penso no tempo que eu tava parado, a vida muito louca sem rodar o mundo Será que o Goiá teria prosperado, comendo avocado, botando os caras Interesseira, quietado, meu lado, Goiá, acabando com o bicho, explodiu lá na gringa No brasa, tocando em todos os estados Ao give, eu depinto uma pleca Na grécia de Porsche, no asfalto, na moto, esses caras tão tudo só se perguntando Mano, como que esse brabo faz tanto dinheiro, tá de masorico, corrente, não tá se achando Mano, oh yeah, faz o cash com a rima, vivendo na Europa com os manos, mano Os amigos agora tão todos os dias, de dia e de noite, ligando meu fono E depois que eu fiz o meu cash, a mitch na boca dos bicos Eu já sei que não sai a minha rima, meu nome, but Alright I don't touch it when I come on the mic, I just won't waste my breath I already done a bath with so much ice, I was pulling my breath O meu drill que te amassa, o goiá que te mata, e é você quem tá com a faca No drip, no hype, que é moda, você dá vidro, tchau para as vaca O brilho da metinha é tão forte, que até de longe no palco destaca Mas olhei que o gorila mudou, minha vida just broke, me veste o prestígio de capa Sem bala clava de tatuagem, eu sei o que eu confio na minha lata Ele quer ter a vivência de parça, com o blink na van, de fato ele deixava Se liga meu mano no campo, é quem play left back if you want, I stay very white Triblando os otários, cruzando na rara, minha rara é exerlo, let's decide Meio estilo de gorila, eu tô nas roads, tô fazendo muito cash, várias hoe Quer minha mente, mas meu mano, tô ligado, não quero uma vadia, to be my wife Eu saí do Brasil pra Europa, moião, já sabe que o sonho tem price Where I came from, there's no future, I don't know about you, but vale my life Cause imagine I die, and I ain't gonna reply Pull my DMs, there's so much things I already done yet I've already fucked the flight attendant, no party, but I love singing that Pra odia no lukera, atenda Pra odia no lukera atenda